5h50 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês de volta. Até já, hein? Quero jogar um último assunto aqui para o nosso debate, dá tempo ainda. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, rebateu as críticas da presidente nacional do PT, a deputada Glaise Hoffman, à justiça eleitoral. Numa nota, o ministro afirmou, sem citar diretamente o nome da parlamentar, que as manifestações são errôneas e falsas, e que a justiça eleitoral continuará a combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e às forças que não acreditam no Estado Democrático de Direito. Fábio Piperno, ao fazer aquela manifestação, ali primeiro em fala e depois nas redes sociais, dizendo de alguma forma que a justiça eleitoral não deveria existir, a deputada federal Glaise Hoffman mostra que ela seria contrária aos ideais constitucionais e às forças que não acreditam no Estado Democrático de Direito? Bom, veja, isso são duas coisas. Ontem, inclusive, eu disse aqui que eu acho que a manifestação da Glaise em querer debater a questão não é algo absurdo, infundado. Até porque, citei aqui, muitos outros países que não têm algo parecido com a nossa justiça eleitoral, poder constituir, está aí, enfim, há 90 anos e tal. Então, eu acho que não é uma discussão amalucada, aloprada, né? Agora, eu defendo a justiça eleitoral e a Glaise também deveria considerar que a justiça eleitoral nos últimos tempos prestou serviços muito relevantes. Aliás, não fosse a justiça eleitoral ter agido com muito pulso, nem sei o que aconteceria na última eleição. Para o Piperno é de uma diplomacia, eu adoro o Piperno. Ele é de uma diplomacia, ele coloca aqui o bom ponto de questionar a existência da justiça eleitoral e tal. Um aperfeiçoamento, talvez. Maravilhoso. Vamos, vou te indicar lá para o PT, na minha embaixadora. Eu, eu não sou filiado a partido algum. Eu fiquei para a Itália, lá para ver o Palmeiras. Mas o ponto é o seguinte aqui. O problema é o motivo pela qual Glaise Hoffman está questionando a justiça eleitoral. É justamente para cumprir o papel dela, que é fiscalizar os partidos. Que é essa mini-reforma da imoralidade pública. Que é, assim, muito rigor nas contas para investigar contas de partido. Pelo amor de Deus, ela quer acabar com a justiça eleitoral para aumentar a impunidade. Não para resolver o problema. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que está dizendo. Sim, a justiça eleitoral no Brasil foi criada lá em 1934 por uma razão muito simples. Porque o voto era a fraude em quase todas as eleições. Então, a justiça eleitoral foi justamente para ser um órgão para fiscalizar a lisura das eleições, o registro dos eleitores, se estava tudo correto. Porque era tudo fraudado. Então, assim, instituições não precisam durar a vida inteira. Se hoje nós temos segurança no nosso sistema, é óbvio que pode rever. Mas tem que rever pelo bom motivo. Não é rever para limpar a barra de partido político. Aí está completamente errado. Este argumento não pode ser utilizado. Alangani, ontem você concordou com o argumento de Glaze Hoffman. Então, provavelmente, você vai discordar do seu amigo Luiz Felipe Dávila e nós... Vamos lá. Eu tenho uma saída para isso. Exatamente a crítica que o ministro Alexandre de Moraes fez à deputada federal Glaze Hoffman, que criticou o sistema da justiça eleitoral. Eu concordo com o argumento da Glaze, mas não com a motivação da Glaze. Esse é o ponto. Então, essa justiça eleitoral, ela é lenta, ela gasta muito. Lenta? Lenta em quê? Ela é lenta, sim. Puxa vida. Ela é lenta? Ah, não, aliás, eu vou corrigir. Ela é rápida. As coisas do esquerda não lenta. Ela é rápida, Piperdo. Ela é rápida para instaurar a censura contra a direita, como ficou provado na eleição. Aí ela é rápida. Aí ela foi super rápida, Piperdo. Agora, ela é burocrática, excesso de gastos. Isso poderia ser desempenhado por um outro órgão, né? E outra coisa, a função executiva passaria para uma agência reguladora, por exemplo, para um cargo do executivo, e as questões de justiça, desculpa, poderia ficar a cargo da justiça comum. Não precisa ter essa jabuticaba chamada justiça eleitoral, que ficou com a imagem tão manchada, hein, Piperdo, com a censura contra a direita nas eleições. Olha, a coisa mais vexatória, se falando em censura nos últimos anos, eu sempre lembro, enfim, lembro disso aqui, é aquele outdoor de um cidadão lá de Palmas, que ele escreveu lá, Bolsonaro não vale um piqui e ruído. O André Mendonça era, na época, o ministro da justiça tentou enquadrar o cidadão na lei de segurança. Piperdo, você, você é um grande defensor da liberdade de expressão, que eu sei que você é, por isso que eu chamo que você é um grande liberal. Não, imagina. Não podia fazer menção a fatos, não era nem opinião. Era menção a fatos verdadeiros. Bolsonaro não vale um piqui e ruído. Eu vou trazer o outdoor dele de novo. Eu sou contra a fala da Gleisi Hoffmann por uma questão muito simples. É a mesma coisa que tentarem que não existisse mais o Detran, porque está levando muita multa de trânsito. E a gente está falando também de um contexto em que a deputada federal Gleisi Hoffmann está fazendo essa defesa de um país sem uma atuação tão intensa de uma justiça eleitoral para defender a PEC da anistia, que tem dois partidos por irregularidades que eles cometeram. Ele vai, por isso a analogia, eu não cumpro nenhuma lei de trânsito. Então, eu levo multa, 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 e aí, então, a Gleisi Hoffmann diz, vamos evitar que exista o Detran para que não tenhamos mais multas de trânsito. Mas me preocupa a resposta do ministro Alexandre de Moraes, porque uma crítica ao sistema da justiça eleitoral, mesmo que é ruim, é uma crítica que vale. E não deveria ser colocado como que uma crítica ao Tribunal Superior Eleitoral é combater a democracia ou as reglas da República. Não me parece. É UFC entre o corporativismo e a impunidade. Ah, beleza. Beleza.